Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado de Investimentos, um bom dia especial para você que está no Maranhão, São Luís e região que está vendo a gente pela TV Úlfima, hoje a gente vai falar bastante da questão do arroz aí que tinha liminar ontem à noite, agora já a liminar foi cassada e já inclusive ocorreu aí o leilão vamos tratar sobre esses assuntos aqui, vamos falar também das blusinhas, mas toda quinta-feira é dia de entrevistado e hoje a gente vai trazer uma pessoa muito especial, que inclusive já vou chamar essa pessoa aqui para falar agora com a gente, o meu querido amigo André Paiva, meu colega aí de mestrado mestre pela PUC de São Paulo, membro da ABED e a gente vai falar um pouquinho aí sobre economia brasileira Bom dia André, como você está? Bom dia Campedelli, tudo ótimo, agradeço muito o convite de poder estar participando do programa aqui do ICL é um prazer enorme poder contribuir com vocês Muito bem André, vamos então falar um pouco aqui, porque o assunto dessa semana aí foi a divulgação do PIB a gente teve um PIB que foi puxado principalmente pelo consumo das famílias o setor de serviços foi bem forte, se a gente pensar inclusive o setor comercial foi o que mais elevou aí, se a gente for pensar dentro do setor de serviços e a gente teve essa surpresa aí dos investimentos, segundo trimestre aí que os investimentos crescem 0,9% no último trimestre de 2023 e 4,1% agora nesse último trimestre Então como que você faz essa leitura aí, até surpreendente aí, que a gente estava imaginando um PIB mais puxado pelo consumo e agora aparecendo essa vertente dos investimentos, qual a sua leitura sobre isso? Bom, eu acho que na minha visão o resultado do PIB foi em linha do que a gente estava esperando aqui nas projeções que a gente estava fazendo Eu acho que reflete muito tanto o desempenho do consumo das famílias como da formação bruta de capital fixo, os investimentos reflete muito algumas medidas que estão sendo implementadas pelo governo Então a gente pode destacar, pelo lado do consumo das famílias A política de valorização do salário mínimo em termos reais tem tido um impacto importante para as condições de vida e para a melhoria da capacidade de consumo Os programas sociais têm tido também uma importância significativa e atrelado aí ao mercado de trabalho que tem tido um bom desempenho tanto na geração de postos de trabalho formais quanto quando a gente olha os indicadores de redução aí da taxa de desemprego Já pelo lado da formação bruta de capital fixo, os investimentos Acho que a gente pode destacar vários programas que o governo tem feito para criar melhores condições para a tomada de decisão de investimentos Então a gente pode destacar o novo PAC que foi lançado o plano de transição ecológica o programa Nova Indústria Brasil Uma nova, a retomada do papel histórico que o BNDES tem em fornecer linhas de crédito de longo prazo em condições adequadas com a viabilidade econômica e financeira e a rentabilidade esperada de longo prazo de projetos de investimento, seja da indústria seja de projetos de infraestrutura Então esse conjunto de fatores e um ambiente um pouco mais estável em termos políticos do que a gente vivenciou nos últimos anos traz um cenário melhor e um contexto melhor para a tomada de decisões de investimento No entanto, eu acho que ainda temos um desafio pela frente que é principalmente a política monetária Então a política monetária tem apresentado tem já se confirmado que em breve ou o ciclo de cortes tende a chegar ao fim o ciclo de cortes da taxa básica de juros Isso traz um cenário um pouco mais desafiador para a economia brasileira e para a tomada de decisões de investimento dado que o mercado de crédito então tende a ficar mais restrito do que o esperado aí no início do ano É importante você ter falado aí muito sobre a importância do papel do governo nessa formação aí do PIB desse primeiro trimestre e a gente sabe que além da taxa de juros que vai permanecer elevada e a gente sabe aí que isso daí vai ser uma coisa que vai dificultar isso mas a gente, pelo menos aqui eu sempre falo que a taxa de juros é um péssimo acelerador mas um ótimo freio Só que a gente também não vai ter tantas capacidades de aceleração esse ano justamente por causa do novo arcabouço fiscal e as restrições de política fiscal que fizeram com que a gente chegasse até aqui agora Você não acha que isso aí é bem desafiador também essa parte fiscal aí que vai ser restritiva esse ano por causa dos próprios políticas que o Haddad fez? Exatamente Concordo com você O que a gente tem é uma combinação de política monetária e política fiscal muito restritivas Então como eu já adiantei antes uma política monetária uma manutenção de uma taxa básica de juros muito elevada principalmente em termos reais quando a gente desconta a inflação a gente está olhando para uma taxa de juros real em torno de 6% isso é uma taxa de juros real muito alta uma das maiores do mundo então o Brasil permanecendo nessa posição de manter uma das maiores taxas básicas de juros em termos reais e por um outro lado a política fiscal também uma política muito restritiva e uma política que além de ser restritiva então que dificulta tem restringido a capacidade do governo de realizar investimentos públicos dar por exemplo reajustes para os servidores veja a greve que está tendo dos servidores das universidades federais e outras medidas inclusive medidas para amparar de uma forma séria e efetiva e conseguir reverter a medida do possível os impactos da catástrofe lá no Rio Grande do Sul que vai ter um impacto no desempenho esperado mas também tem um outro aspecto muito importante que o arcabouço já está em xeque o novo arcabouço fiscal já está em xeque isso traz uma perspectiva de além de uma política fiscal muito restritiva a gente tenha uma perspectiva de uma retomada desse debate sobre o regime fiscal isso traz incertezas isso traz oscilação de taxa de câmbio isso traz impacto nos principais fundamentos para a economia para a tomada de decisões e também vai levar um novo debate sobre setores da nossa sociedade sobre como que essas restrições e as inconsistências vão ser tratadas então um debate que já está contratado e já iniciou é o debate sobre a inconsistência entre o arcabouço fiscal e os pisos da saúde e da educação são importantíssimos para o nosso desenvolvimento econômico social e ambiental do nosso país e também a questão da previdência então a gente já pode ver nos principais veículos de comunicação já é uma pressão muito grande inclusive estudos que o Ministério da Fazenda tem divulgado sobre potenciais economias vamos colocar assim com a redução o rompimento desses pisos de saúde e educação ou e ou a desvinculação do salário mínimo dos benefícios da previdência e da assistência no entanto a gente só tem que destacar que quando o governo anuncia que se ele faz um rompimento desses pisos ou uma alteração desses pisos visando uma economia ele está falando por um outro lado que ele está falando que ele vai reduzir os recursos previstos destinados para a saúde e para o financiamento da saúde e da educação que é o que traz um maior risco de subfinanciamento dessas áreas que são pilares essenciais para melhorar as condições de vida da população e para o desenvolvimento do nosso país e quando fala de desvincular os benefícios previdenciários e assistenciais do salário mínimo a gente também está o que o governo está falando é de diminuir a renda de grande parte das nossas famílias principalmente as famílias que dependem desses benefícios para sobreviver que vai ter um impacto muito grande principalmente de médio e longo prazo ou ser corruído pela inflação e seu poder de compra E só para a gente finalizar aqui André muito bem você tocar nesses pontos dessa quebra dos pisos de saúde educação e agora essa nova discussão parece que a gente sempre vai andar em looping porque a reforma trabalhista era necessária para você melhorar o nível de emprego só que isso aí prejudicou a arrecadação da previdência prejudicando a arrecadação da previdência você aumentou a informalidade daí agora você arrecada menos com maior informalidade daí você está nesse looping eterno e parece que a gente não aprendeu ainda que a gente faz a maneira como está sendo feita essa reforma você só desestimula cada vez mais esse nível arrecadatório e com essa guerra orçamentária que continua desde o teto de gastos e continua agora no arcabouço fiscal isso aí vai permanecer ainda Exatamente isso vai permanecer a pressão por um aprofundamento da agenda de austeridade está cada vez maior a gente pode ver no próprio debate público e da própria forma que o governo acabou sendo capturado por esse debate principalmente ali pelo Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento e acabou criando uma política fiscal que é muito que as contas não fecham e vai ter que ter um ajuste então já está previsto ou o governo vai aprofundar a austeridade como eu já apontei ou se não vai ter que rever o teto o teto de gastos que foi colocado do novo arcabouço para poder comportar todas essas medidas mas o que a gente está vendo é que no ano passado acho que só trazendo o que você apontou no ano passado a grande mídia e analistas principalmente ligados ao mercado financeiro apresentavam que esse arcabouço iria e o próprio governo iria ser sustentável iria conseguir ficar por muito tempo mas o que a gente já está vendo é que um ano depois ele já está em cheque e novamente esse discurso reformista principalmente ganhando força pelo lado da austeridade tem ganhado os principais noticiários de tal forma que é importante que esse debate seja levado para a nossa sociedade em geral porque é uma decisão que envolve a população como um todo não poucos setores da nossa sociedade então a gente tem que envolver os profissionais da saúde envolver os profissionais da educação envolver os beneficiários da previdência e da assistência e todos os setores para que participem porque para a gente pensar qual o projeto de desenvolvimento para o nosso país a gente quer a gente quer um projeto que vai fragilizar o financiamento da nossa saúde e da nossa educação ou a gente quer fortalecer essa área essas áreas o financiamento para essas áreas então é importante o ICL tem um papel muito importante em fomentar o debate para que a sociedade entenda o que está sendo discutido e para sim poder que as pessoas se coloquem principalmente as entidades representativas desses setores da nossa sociedade possam aí fazer pressão em cima dos parlamentares em cima do governo para trazer a sua visão então é muito importante o papel que o ICL tem para a gente poder ter um debate mais franco e mais democrático sobre os rumos da nossa economia eu queria agradecer muito a sua presença André é muito bom o debate que você proporcionou para a gente e só da última da palavra para você se despedir da nossa audiência agora maravilha então novamente eu agradeço muito a oportunidade e desejo aí sucesso ao ICL que tem cada vez crescido mais e sendo cada vez mais importante no nosso debate econômico e é isso muito obrigado obrigado a você André vamos agora falar aqui da nossa abertura de mercado que a gente deixou aqui para depois de entrevista hoje a gente já tem a notícia aqui mostrando aqui o que está acontecendo hoje é dia de decisão do BCE eu falei que era ontem mas eu acabei me confundindo é hoje mas os mercados já estão bem precificados em relação a tudo isso então você tem a expectativa de que tem a primeira queda em muito tempo na taxa de juros do Banco Central Europeu isso aí fez com que as bolsas pelo menos na Europa tivessem um bom resultado ontem e acordem com um bom resultado ontem mas a gente começa aqui o nosso giro pela Ásia a gente tem a notícia que a gente sugere para vocês lerem todo dia mas vamos ver o que a gente tem aí da questão da Ásia aqui mostrando porque a gente colocou aqui o Hanseng na tela inclusive porque você teve que uma basicamente alta em todos os países aí da Ásia o Xangai Composto foi uma das poucas que caíram mas justamente por algumas situações mais internas em relação à bolsa mas as bolsas mais ligadas à tecnologia por exemplo o Hanseng que é uma bolsa muito ligada à tecnologia apresentaram alta hoje justamente pelo fato de que você teve aí resultados positivos saindo teve a notícia ontem por exemplo aí da NVIDIA que superou a Apple e isso daí interfere bastante aí nos mercados asiáticos porque eles são muito ligados a empresas de tecnologia então tem muita empresa de tecnologia dentro dos índices dos índices de bolsa da Ásia né então você tem uma alta que aconteceu aí majoritariamente e mesmo com uma cautela que aconteceu nos mercados americanos a gente vê que os mercados americanos vão se fechar em leve queda mas quase que andando de lado justamente porque mesmo com os dados positivos aí do Joe Woods a gente ainda tem o payroll que vai ser divulgado amanhã ainda está deixando aí os mercados um tanto quanto apreensivos aí nesse momento vamos agora para o nosso Brasilzão porque a discussão do dia é o arroz que desde ontem à noite a gente está aí numa briga de liminares em relação ao que aconteceu aí com a importação do arroz porque você teve aí a gente falou ontem inclusive que teve uma associação ligada ao agro que tentava impedir no STF a importação do arroz e o partido novo também entrou ontem só que aí na justiça comum entrou na justiça do Rio Grande do Sul para tentar suspender a importação de arroz de 300 mil toneladas de arroz que foi marcada para hoje inclusive já aconteceu a gente vai falar um pouco de tudo que aconteceu aí nessa importação de arroz no dia de hoje mas eles estavam tentando impedir falando em manipulação de mercado sendo que existe a Conab há anos e anos e anos e a Conab sempre teve aí essa tática aí de comprar arroz seja do mercado interno seja do mercado externo para formar seus estoques o grande problema é que o agro nunca gostou muito da Conab porque quando a gente tem uma situação aí que o mercado opera livremente o agro na época de baixa colheita eles usavam muito isso para elevar o seu preço aliás era uma situação simplesmente aí de baixa oferta por exemplo de algum grão o preço se elevava e eles conseguiam aumentar a sua margem de lucro aí nesse período o que a Conab fazia era tentar evitar isso para evitar que esse aumento do preço gerasse inflação ia lá e colocava no mercado os grãos que eram do próprio governo justamente aí para você evitar esse aumento descalibrado do preço mas você não conseguia as margens de lucro tão grandes que eles gostariam a gente tem inclusive um gráfico que eu montei aqui para você só para vocês verem como o caso do arroz a gente vê aí que olha que engraçado que aconteceu a gente tem que entre 2010 até 2012 você tem um aumento considerável do estoque público de arroz a gente começa em 2010 com 992 mil toneladas de arroz e você tem um pico que vai mas você sempre ficou próximo pelo menos até 2014 até o finalzinho de 2014 você sempre ficou próximo desses mil toneladas mil toneladas de arroz mil toneladas de arroz um milhão de toneladas de arroz perdão o que aconteceu logo depois foi justamente quando o agro ganhou inclusive a gente teve aí o período de austeridade que começa com a Dilma e você tem aí um aprofundamento dessa austeridade com o Temer e o Bolsonaro então já no governo Dilma no governo Dilma 2 você começa a ter uma queda muito grande do estoque o estoque ainda sobrevive ainda durante 2016 você vê que tem uma certa barriguinha ainda até 2021 o que acontece em 2022 na gestão do querido Paulo Guedes o estoque regulador ele simplesmente é encerrado a gente tem hoje fechou 2023 com zero se a gente colocar até dia de hoje que está lá no site da Conab é só vocês entrarem lá ainda continua zerado o estoque público de arroz então mesmo que o governo não decidisse colocar para vender esse arroz que ele comprou ele poderia fazer estoque só que também é perigoso para o agro porque ele não vai poder manipular o preço para tentar fazer lucratividade na desgraça alheia e dessa agora de manhã depois de suspensa eliminada a gente teve a notícia que eu estava já entrando no programa quando essa notícia saiu que o governo conseguiu arrematar 263 mil toneladas de arroz nessa manhã com preço médio entre 24,5 e 25,5 reais por quilo por tonelada então você tem aí não, por quilo perdão então você teve aí então que conseguimos fazer isso mesmo que isso daí não vire automaticamente arroz para ser vendido no mercado isso aí pode entrar no estoque regulador e a gente pode usar isso para controle de preço no futuro para não ficar à mercê simplesmente das questões climáticas se acontecer de novo no sul que aconteceu agora no mês de maio e a gente sabe que isso daí não é uma alternativa muito difícil porque já tinha acontecido de setembro algo muito semelhante então se acontecer de novo isso a gente vai ficar à mercê e vai perder a produção de arroz a gente não vai ter arroz para comer a gente vai deixar o arroz chegar a 50 reais o quilo a 20 reais o quilo a 50 reais o saco de 5 quilos não podemos não podemos deixar acontecer isso então é muito importante esse leilão de arroz aí que aconteceu o partido novo aí que foi o que conseguiu entrou na liminar ele só está pensando aí no bolso do agronegócio ele não está pensando no preço aí no bolso do trabalhador aí que vai consumir esse arroz então gente não é interferência de mercado qualquer país do mundo os Estados Unidos fazem isso quando você tem crise de segurança alimentar então na iminência de faltar o principal grão consumido no país o governo tem que intervir sim eu vou colocar agora aqui na minha tela os dados para a gente fazer a nossa abertura de mercado porque os mercados hoje estão um pouco mais animados aqui do que estavam ontem a gente vê aqui que está na minha tela aí gente acho que vai entrar na minha tela daqui a pouco a abertura do mercado entrou obrigado aí gente então a gente tem aí o Ibovespa recuperando um pouco dessas perdas que vocês tiveram nos últimos dias e até com Nova York andando bem em cautela você vê uma movimentação quase que de lado tanto na Nasdaq quanto no S&P 500 justamente porque você está tendo essa apreensão de mercado no dia de hoje aí quando a gente está falando sobre o relatório do payroll que vai falar aí amanhã como que vai estar oficialmente a taxa de desemprego nos Estados Unidos então aí isso daí pode definir inclusive como que vai ser a política monetária dos Estados Unidos para setembro que seria uma das últimas chances de você ter uma queda ainda da taxa de juros esse ano então você vê aí que os mercados eles estão muito apreensivos então quase não tem muita movimentação eles andando de lado e a gente vê aqui que boa parte da nossa bolsa pode estar sendo puxada para cima justamente pelo petróleo Brent que está subindo isso aí tem a capacidade de elevar as ações principalmente da Petrobras então você tem esse aumento aí do preço do petróleo Brent isso daí ajuda a elevar nossa bolsa e muito possivelmente esse é um dos motivos que a gente está tendo essa elevação da bolsa a gente vê que as taxas de Treasury estão subindo aí nos Estados Unidos nesse momento uma alta de 0,52 justamente aí porque muita gente já deve estar se posicionando no mercado antes da divulgação do payroll que deve fazer uma boa movimentação mas ao mesmo tempo a gente tem aqui que o nosso DI Futuro teve uma leve queda de 0,59 então a gente teve aí continuando assim ontem já também estava tendo em queda mesmo com a queda da bolsa do Ibovespa aqui então a gente está vendo essa queda o dólar também está caindo hoje 0,63 muito porque está entrando recursos estrangeiros aí na bolsa no dia de hoje isso daí explica também nossa alta do Ibovespa e é um movimento que está contrário no resto do mundo porque no resto do mundo basicamente as moedas estão andando junto com o dólar porque você vê que o DXY que é a medida que mede aí o dólar em relação aos seus pares está só em 0,05 ou seja quase que andando de lado então essa é a abertura dos mercados no dia de hoje e eu tenho um convite aí para fazer para vocês agora gente porque a gente vai ter agora o nosso despertar empreendedor e só faltam oito dias agora para ocorrer esse grande evento que vai ser um sucesso vai acontecer entre os dias 14, 15 e 16 e mais de 90% dos ingressos já estão esgotados a gente tem um monte de nome por exemplo o Fernando Haddad ministro da fazenda vai estar lá aí dentro desse evento maravilhoso a gente tem Serginho Grosman o nosso Eduardo Moreira tem a Bela Gil tem o Renato Freitas Joana Maranhão tem o Pacífico tem o Demore tem a Fátima Bernardes tem muita gente muito boa que vai falar com vocês vai trocar ideia com vocês e a Gabi tem um recado para dar para vocês para chamar vocês para esse evento gente Oi eu sou a Gabriela Varelli e eu tenho um convite para vocês nos dias 14, 15 e 16 de junho vai rolar o Despertar Empreendedor que é um evento que promete redefinir o conceito de empreendedorismo aqui no Brasil o Despertar Empreendedor vai acontecer no espaço Vibra São Paulo que é a maior casa de shows do país e sim eu também vou estar lá então a gente vai se encontrar se você ainda não garantiu o seu ingresso eu deixo avisado que está na hora acessa despertar2024.com.br para ficar por dentro de tudo está chegando a hora do Despertar eu vou estar lá te espero já estou ansiosa é imperdível né gente então não garantiu ainda a sua vaga clica aqui no link que está aqui embaixo aparecendo para você despertar2024.com.br e não perca aí o maior evento do empreendedorismo aí do Brasil que só o ICL pode trazer para vocês agora eu vou me despedindo de vocês e vou deixar vocês aí na companhia dos nossos vizinhos do Rolê ICL do William De Luca e do Guga Noblat e amanhã a minha carreira a sola acaba aqui porque a Débora vai voltar na segunda-feira mas amanhã eu ainda estarei solo aqui na as 11 horas da manhã mostrando para vocês tudo o que está acontecendo aí na economia para vocês está certo gente então um grande abraço e até a próxima olá eu sou o Felipe Neto e eu tenho um convite para vocês nos dias 14 15 e 16 de junho vai rolar o Despertar Empreendedor um evento que promete redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil e sim eu vou estar lá e nós vamos nos encontrar eu quero contar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória os bastidores que me trouxeram até aqui não só nessa parte de criação de conteúdo mas na parte de empreendedorismo no setor audiovisual principalmente esse digital né que construíram a minha história de que maneira eu comecei pequenininho lá num quarto nos fundos da casa da minha avó e hoje sou um dos sócios da empresa PlayNov uma das maiores empresas audiovisuais do país então eu espero poder contar minha trajetória responder perguntas interagir com vocês eu tenho certeza que vai ser incrível o Despertar vai acontecer na Vibra São Paulo uma das maiores casas de show do Brasil então se você ainda não garantiu seu ingresso tá na hora entra em despertar 2024.com.br e garanta seu ingresso então é isso galera a gente se vê lá no Despertar já tô contando os dias aqui não perca entra lá no site e garanta seu ingresso beijo grande e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto